Mini Donut Maker Este compacto aparelho de cozinha é perfeito para os loucos por donuts. Graças a uma tecnologia especial, as guloseimas preparadas nele são assadas e não fritas em óleo, como os donuts tradicionais. Assim, você pode reduzir significativamente o teor calórico do prato e controlar a quantidade de açúcar que é adicionada à massa. Com esse aparelho, você pode cozinhar até 12 rosquinhas de uma vez. A superfície antiaderente de aquecimento uniforme possibilita que elas sejam assadas igualmente em todos os lados e sejam facilmente removidas dos moldes. Os fãs de coisas doces podem adquirir este aparelho por 27 dólares. Apple Core Plus Knife Este pequeno dispositivo combina uma faca para descascar maçãs e um aparato para remover suas sementes. A extremidade dentada e a forma especial da lâmina permitem que este utensílio de cozinha extraia as sementes e aquela parte central dura da maçã em apenas alguns segundos. No cabo da lâmina principal se encontra uma pequena faca adicional, que pode ser usada quando necessário para descascar a fruta. O aparelho é feito de metal e plástico alimentar. Suas dimensões são 26 por 3 por 2 centímetros e seu peso é de cerca de 70 gramas. O seu custo é de 15 dólares. Angurelo Este utensílio para cortar frutas foi concebido especialmente para fatiar melancias e melões. Esta pinça com bordas afiadas permite cortar uma melancia em fatias iguais. Uma característica interessante é que a lâmina é resistente o suficiente para cortar sem problemas cascas de várias espessuras. Os fabricantes fazem questão de destacar a possibilidade de obter fatias iguais de melancia sem qualquer esforço. Depois de cortar a melancia, cada um dos pedaços pode ser facilmente pegado e colocado no prato com a ajuda das pinças. Esta faca original é feita de aço inoxidável, não requer cuidados adicionais e é fácil de limpar. Seu custo é de 18 dólares. Oxo Good Grips Este utensílio de cozinha multifuncional combina três facas que servem para cortar abacates ou mangas. Com ele você pode cortar rapidamente a fruta, remover o caroço e cortar a polpa em fatias delicadas e idênticas. As dimensões da faca são 20 por 6 por 3 centímetros. Ela é feita de plástico alimentar durável e na parte utilizada para remover o caroço se encontram três lâminas feitas de aço inoxidável de alto carbono. O cabo da faca está revestido em um material para evitar que ela escorregue nas mãos. Este utensílio está disponível em duas cores, verde e branco. Seu custo é de 10 dólares. Instant Marinator Este recipiente a vácuo é feito de plástico alimentar de alta qualidade e pode ser usado para armazenar e marinar carnes, aves ou peixes. Sua tecnologia especial permite amaciar carnes em apenas alguns minutos. Através da abertura localizada na tampa, a bomba de vácuo suga o ar do recipiente e produz um vácuo que oferece as condições ideais de armazenamento. As paredes escurecidas do utensílio protegem os alimentos dos efeitos da luz. O volume do recipiente é de 2 litros e meio. Ele está disponível em duas cores, vermelho e preto. Seu custo é de 23 dólares. Microplan Herb Mill Este pequeno dispositivo é uma espécie de ralador que foi concebido para facilitar o processo de cortar ervas e temperos. Ele é extremamente fácil de usar. Basta remover a parte superior, preenchê-la com as ervas desejadas, tampá-lo e girá-lo com as mãos até obter a quantidade desejada de temperos. As lâminas de aço inoxidável são resistentes e afiadas e garantem que as folhinhas verdes sejam cortadas em pedaços uniformes e delicados. Graças ao seu formato, este utensílio é muito cômodo de segurar. Além disso, ele é resistente à água e pode ser lavado na máquina de lavar louça. Este utensílio de cozinha custa 20 dólares. The Neag Este pequeno frasco de 9,6 centímetros de altura e 7,3 centímetros de diâmetro é feito de plástico resistente ao choque. Ele conta com duas tampas removíveis e pequenas protuberâncias em formato de gotas nas laterais. É justamente graças a elas que este curioso utensílio facilita significativamente o tedioso processo de descascar ovos cozidos. Para remover a casca de um ovo, basta colocá-lo no recipiente, adicionar um quarto de xícara de água filtrada e fechar bem a tampa. Em seguida, agitar o frasco de 10 a 30 segundos. De acordo com os fabricantes, é preciso agitá-lo até que o ovo no interior fique com uma textura macia. O impacto faz com que a casca se separe do ovo e possa ser retirada facilmente. Este utensílio de cozinha está disponível em seis cores e pode ser comprado por 18 dólares. Nespresso Latissima Taut Esta é mais uma cafeteira de cápsulas, mas ela difere dos aparelhos similares a ela, pois é capaz de preparar café com leite como se deve. Ou seja, ela mistura os dois líquidos em um copo na sua frente e não em algum lugar dentro do dispositivo. O recipiente para leite de 350 ml de volume é removível. Ele pode ser armazenado na geladeira e utilizado quando necessário. Depois de apertar o botão de ligar, a máquina de café se aquece em 25 segundos. Para aquecer o leite, são necessários cerca de 15 segundos, mesmo se ele acaba de ser retirado da geladeira. O dispositivo permite que você ajuste a altura e a densidade da espuma do leite, dependendo do tipo de café que você vai preparar. Para comprar uma cafeteira dessas, é preciso desembolsar 500 dólares. Robo Twist Este dispositivo foi criado para facilitar o processo de abertura de potes com tampas de rosca. Para usá-lo, basta colocá-lo na tampa e pressionar o botão grande localizado na parte superior. O resto do processo é por conta do robô. As abraçadeiras especiais forçam e abrem a tampa automaticamente em apenas alguns segundos. O dispositivo pode ser usado com tampas de diâmetros diferentes, exceto as muito pequenas, como as de garrafas de água, por exemplo. O gadget é bastante compacto. Seu comprimento é de apenas 18 centímetros, de modo que ele cabe facilmente em qualquer gaveta de cozinha. Ele pesa um pouco mais de 350 gramas e pode ser comprado por 19 dólares. Domestic Vacuum Sealer Este aparelho é uma espécie de selador a vácuo que permite manter os alimentos frescos por muito mais tempo. Cada dispositivo vem com um conjunto de pacotes especiais que são extremamente resistentes, reusáveis e podem ser lavados em máquinas de lavar louça. Para embalar a vácuo, basta colocar a embalagem no local indicado, fechar o dispositivo e pressionar o botão correspondente. São necessários apenas alguns segundos para remover completamente o ar das embalagens. Este dispositivo pode ser usado também para o armazenamento conveniente e compacto de coisas, como joias ou roupas. O dispositivo está disponível em duas cores, branco e preto. Ele custa 57 dólares. Presto Pizza Maker Existe uma série de fornos diferentes para preparar pizza em casa. Este dispositivo é um deles. Ele serve para assar pizzas de até 30 centímetros de diâmetro. O processo de cozimento leva de 10 a 25 minutos, dependendo da grossura da pizza. Este dispositivo é feito de aço laminado a frio com um revestimento anti-corrosão. E a sua superfície interna consiste em placas de alumínio revestidas com um composto antiaderente especial. O dispositivo possui um mecanismo especial que faz a pizza girar constantemente e garante o cozimento uniforme. Você pode comprar este forno de pizza por 226 dólares. Von Chef Egg Boiler Este dispositivo foi projetado para cozinhar até 7 ovos de uma só vez. Basta colocá-los nos locais indicados, adicionar um pouco de água, fechar a tampa e pressionar o botão. Quando o cozimento termina, o dispositivo desliga automaticamente. Dependendo das suas preferências, o aparelho pode ser usado para cozinhar ovos com as gemas mais moles ou mais duras. Além disso, o kit vem com um recipiente especial que permite fazer ovos pochês ou então omeletes com os seus ingredientes preferidos. O custo deste dispositivo multifuncional para ovos é de 17 dólares. PopLight Com este aparelho é possível fazer pipoca sem nenhuma gota de óleo, o que a deixa muito mais saudável. Basta colocar os grãos de milho no recipiente medidor especial e em seguida despejá-los dentro do próprio dispositivo. O mesmo recipiente pode ser utilizado também para derreter um pouco de manteiga enquanto a pipoca estoura. Depois de ligar o dispositivo, a pipoca fica pronta em poucos segundos. É mais rápido do que prepará-la no micro-ondas. Outra vantagem deste dispositivo é a sua economia, já que quase todos os grãos que são colocados dentro dele viram pipoca. O custo deste utensílio de cozinha é de apenas 20 dólares. Rail Can Opener Este dispositivo conveniente e compacto foi projetado para abrir qualquer tipo de tampa, sejam elas tampas de garrafas plásticas, potes de vidro ou até mesmo latas. Graças aos vários tipos de mecanismos de abertura, incluindo um afiado abridor de latas, o dispositivo rapidamente se transforma em um acessório indispensável em qualquer cozinha. Além disso, o cabo antideslizante não deixa o aparato escorregar, mesmo se você estiver com as mãos molhadas. Este dispositivo pode ser comprado por 15 dólares. Oligator Onion Pillar Este curioso dispositivo criado por inventores suecos possibilita descascar qualquer cebola sem esforço, em questão de segundos. Basta cortar as partes superior e inferior da cebola e, em seguida, encaixá-la na ponta plástica localizada na superfície do dispositivo. Quando a cebola estiver bem fixada, você deve primeiro abaixar a primeira parte e, logo, a segunda parte do dispositivo. Você pode se livrar facilmente da casca da cebola graças à combinação das estruturas de plástico resistente. Elas fazem uma pressão e, basicamente, puxam a casca para baixo e deixam a cebola completamente limpa e pronta para ser usada. O custo deste dispositivo é de 50 dólares. O que acontecerá se o envolvermos com fita adesiva e arremessarmos tudo isso empacotado em um forno de micro-ondas? Assar bastante bem, alimentar isso a uma baleia gigante com fome, depois disso te afogar no oceano, mandar você para o espaço e deixar cair você de volta para a Terra direto para o fundo da Fossa das Marianas. Não há tempo para explicar. Basta clicar no link na descrição e assistir ao primeiro episódio nessa série de desenhos animados maravilhosamente fantástica. E prestes a explodir em toda a internet!